Oi gente, tudo bem com vocês? Olha gente, vim mostrar pra vocês hoje nesse vídeo o jogo de suplá que eu fiz e também o jogo de porta-copos, tá? É um joguinho aqui de 12 peças, deixa eu mostrar melhor pra vocês. Eu usei aqui, gente, a cor magenta, tá? Pra quem não conhece essa cor, ela é uma cor nova, ela tá aí entre o vinho e o... Ela tá mais pra vinho, na verdade, tá? Entre o vinho e o rolo e o pink, mas ela tá mais pra vinho, tá? Ela é uma cor, assim, muito linda, tá saindo bastante, gente, nessa cor. E eu fiz aqui o jogo, olha, de duas, três, quatro, cinco e seis peças, tá? É... Pra quem quer fazer esse modelo, gente, vou deixar o link da videoaula pra vocês aqui embaixo do vídeo, na descrição. E também no primeiro comentário fixado pra vocês, tá? Esse suplá ficou medindo aí cerca de 40 centímetros de diâmetro. É... Fiz a pedido da minha cliente, tá? Nesse tamanho, nessa cor. É... Eu espero aí que vocês gostem, tá? E eu tô saindo agora pra levar pra ela, pra fazer essa entrega. E... É... Deixa eu mostrar aqui os porta-copos, tá? Os porta-copos também, já tem videoaula aqui no canal pra vocês. É um joguinho aqui também, olha, de... Três, quatro... Cinco e seis porta-copos, tá? Esse porta-copos, gente, eu não medi, mas sempre é cerca mais ou menos aí de 18 centímetros de diâmetro, tá? Contando, olha, de uma ponta até na outra. Esse aqui eu não medi também, mas eu gosto sempre de estar fazendo maiorzinho, porque... Quando a cliente lava, né, ele costuma encolher um pouquinho, né? É super normal acontecer isso. Assim também no suplá, tá? Sempre eu faço maiorzinho um pouquinho, do que a medida que a minha cliente pede. Pra, quando eu lavar, se caso encolher, não der aí, não ficar aí aquele suplá muito pequeno, entendeu? Então, gente, olha, eu espero aí que vocês tenham gostado, tá? É... Espero também que a cliente goste, né? Tô indo lá agora levar pra ela. E... Nesse vídeo hoje é só isso mesmo, gente. Vim mesmo só mostrar, tá? Tô aí super na correria, gente. Aí nas... É... Umas encomendas aí que eu peguei agora pro finalzinho do ano, tá? Uns jogos de suplá, um caminho de mesa bem grande, né? Como eu já falei pra vocês aqui na live. De um caminho de mesa aí 3 metros e 70. Né? Eu tenho que fazer aí antes do dia 1º. Então, gente, é... Tô, assim, bastante corrida. Então, portanto, esse fim de ano aí eu não vou... Consegui tá gravando videoaula pra vocês, com certeza, tá? Vou voltar a gravar videoaula apenas a partir do dia 2 de janeiro, tá? Porque eu preciso muito entregar essas encomendas aí antes do ano novo, tá? Tenho que fazer... É... Mais uns 2 ou 3 jogos de suplá também, que já estão aí agendados, né? Eu não tô, assim, pegando muita encomenda no momento, tá? Eu tô só fazendo mesmo aí pra quem me procura, né? Pra mim pegar, assim, pouquinho encomenda, pra mim ter tempo pra tá vindo aqui gravar pra vocês, fazer live, tá? Então, é... O que eu fizer, eu prometo vir aqui mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, 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 tchau E aí